3 Nossa, que idiota, Laura Olha, Luisa Tudo Então, Laura, qual vai ser o tema do vídeo hoje? Então, Luisa, o tema do vídeo hoje vai... Para de minitófilo Então, o tema do vídeo hoje vai ser sobre... Aproveitando que dia 28 de julho é nosso aniversário O tema do vídeo hoje vai ser sobre exatamente isso Os aniversários, os presentes, as falcianes, as tretas E tudo envolvido numa história bem louca que a gente vai contar aqui Nossa Empolgante Bem louco Bem louco Então, roda a vinheta, Robertão Então, gente, tudo começa um mês antes Tudo começa um mês antes, né? Cara, tudo começa um mês antes A pessoa aposta 30 dias para o seu aniversário Então, tudo começa um mês antes com aquelas mencionadas do Pietro Amiga, falta um mês Amiga, eu tô louca, falta um mês para aquela festa super foda Super badalada, cheia de voz e imagina, vai Super descolada Ah, e também a gente não pode esquecer daquelas típicas ameaças de foto feia no Facebook Aquelas de 2010, sabe? Que tu tá com aquela foto com aquele cabelo de cuia De pinico E com o aparelho no dente Feia, feia Indo olhando para o lado, né? E com a legenda, tipo assim BFF Forever and ever Foi o cuia Cara, maldita fase, né? Não, e aquelas mencionadas no Facebook Tu fica tipo assim Nossa, a Falciane Tá me dando esse aniversário Ela fala assim Beijo, amiga, te amo Só para ir na minha festa, né? Só para ir na minha festa Ai, não, isso é pior, né? Tu vai laver a pessoa tinha um ano inteiro Daí no dia do teu aniversário O que que ela faz? Ai, eu te amo Parabéns pra você Muitas felicidades Que todos os seus sonhos se realizam E olha o que ela queria estar fazendo em você O engraçado é que A pessoa tá lá A amiga da pessoa E ela Nossa Não, às vezes é só a guria, né? Gente, falta um mês pra aniversário Gente, falta uma semana Gente, falta um dia Se vocês não me desejarem parabéns Eu juro que eu vou me matar Praticamente isso está subentendido Nos tweets da pessoa E é a própria carência Então, amiga Fica na sua, assim, ó Todo mundo sabe O que vai ser o seu aniversário amanhã Não precisa ficar dizendo É feio Vocês se lembram? É óbvio que vocês se lembram Do MSN Quando a gente colocava, tipo assim, ó Eu colocava Eu colocava, tá? Luísa Dois dias Aquela coisinha assim Com aquelas coisinhas de Coisa de aniversário Não, e quando tinha alguma amiga sua Contigo no quarto e tal Daí tu ficava, tipo assim, ó Por exemplo, tavam nós duas A gente era amiguinha BFF na época, né? Daí eu botava Laura e Luísa At home Saudades Saudades Entendedores Iam entender Ai, aquela boca Daí finalmente chega O tão certo dia Do aniversário da menina Daquela menina Top E ela fala pros amigos Ai, hoje vai ser top Ai chega pra aquelas pessoas Ai tu fica, tipo Cara Ela não me convidou Ela convidou até o fulaninho nerd Ela não me convidou, cara Tá acontecendo alguma coisa Ai tu fica triste Porque tu não vai naquela festa top Tu acha que era badalada É, que é o máximo Tipo, vai parar o mundo Só que na verdade É um vertedeiro lixo, né? É, porque sim, cara Porque tipo Ela fala que vai estar top Então vai estar Uh, baladona Mas ela esqueceu De comentar que a avó dela Vai estar roncando Na cadeira de balanço Ali atrás dela Vai estar vabando Opa Tem putinho E o tio, e o tio Caiu Eu falo a mesma coisa É, aquele aniversário lá Do churrasco, hein? Uh, delícia Luísa Ai, desculpa Ah, cara Não, sério Nós é incrível, velho Nós faria mesmo Porque olha só Eu penso numa coisa Ela pensa na mesma coisa Que eu Ai o pessoal, olha Parabéns pra você Passou Firmeza Mas ele tá pronto pra Ah, mas Com quem será Só ela tá cantando Com quem será Nem, nem, nem Nenhuma pessoa Só a gente Será, nina Vai casar Vai Vai depender Vai depender Vai depender Essa hora Tá todo mundo cantando Mas aí só deixam ela falar Vai depender Se o Aristévalo Vai querer Quem é o Aristévalo, gente? E não é bonito, hein? Gostei, gostei E agora Quem é o Aristévalo? O cara que a menina Tava assim A menina faz assim Tá E da hora de comer o bolo, gente Tem aquele tio Um pouco acima do peso Um pouco Cara, ele já comeu Todo o salgadinho da festa Já comeu todos os docinhos E já comeu até o sofá da sala Se bobear E ele quer um pedacinho do bolo Ele quer um pedacinho Não, eu não sei como cabe, né? Como cabe, Aline? Ele quer um pedacinho do bolo Ele quer um pedacinho do bolo Para! Ele quer um pedacinho do bolo Para, porra! Para de comer! Ai, vamos tirar Que essa cadeira tá madeira, amor Uma produção Uma produção Impressionante Impressionante Ele quer um pedacinho do bolo 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 Mas essa menina tem um talento nato Essa menina tem uma voz, meu Deus Que letra criativa Que letra criativa Então, daí vai começando a animar Vai chegando as amigas, vai chegando os boys Vai chegando os gatinhos Sai um pouco daquela faixa etária 50 anos Assim, meio descoramas, sabe? Aquelas coisas E daí tu já bota aquela musiquinha contemporânea Tipo, I got a feeling Nossa Não, não Essa música não pode faltar nas festinhas Marcou, marcou, marcou Não, marcou, cara E aquela, aquela Aquela do Cara, esse aí Pô, bateu, bateu Pô, cara, deu uma Como é que é o nome? Deja vu, velho Deja vu, deja vu Deja vu, deja vu Deja vu Deixa eu voltei E também, para aquelas musiquinhas aí Tipo, começam a descer um pouco a luz Coloca aquelas, aquelas coisas de baladinha, sabe? Que estica aqui, ó Essa aqui, ó Mostra aí, Roberto Para as pessoas entenderem Todo mundo vai entender Porque todos tem aquelas bolas Que tipo, são de bolinhas Não é um efeito especial Aquelas verdes, amarelas, vermelhas Ah, eu vou só pegar a vermelha Pô, plural, vermelhas E aí vai aquele clima de balada Aí a gente vai ver o boy Chegando Ah, não Aquele gelo seco Nossa, gelo seco Cara, gelo seco, velho Nossa, gelo seco Não vai ser aquele lado Pô Eu odeio, cara Eu odeio gelo seco Eu odeio, não amo gelo seco Eu odeio, cara É um Voltando aqui Aí o boy está dançando lá Tipo, oi Nossa, hoje eu pego Hoje eu pego É hoje É hoje É hoje Vai, Ludmilla, vai É hoje Aí a gente começa a clima Tipo Eu sei que ela vai Não, daí chega Não, aí chega aquela tia De 50 anos, entrosa Tipo Descina até o chão, né Descina até o chão, não Música do Baby Tipo Oi Oi, tia Oi, tia Música do Baby Descina até o chão Oi Aí não Aí pra piorar Ela ainda começa a falar Nossa No meu tempo Essas músicas não eram assim Eletrônicas Elas eram lançáveis Não eram assim Que é Tut, tut, tut Gente, como vocês lançam isso? Assim Como um robô Como assim Tut, tut E ontem mesmo Eu estava lendo com o Krautio Gente, o que é aquilo? É, pornografia de funk Gente, fiquei apavorada Pode isso, Arnaldo? Ah, não pode, né Mudando um pouco de assunto O pior mesmo São os presentes, né Não, sério Vamos retratar algumas cenas De como é mais ou menos Tá, vai Roda aí Roda a vinheta, Robertão Oi, linda Eu comprei um presentinho pra ti Mas eu juro que é só uma lembrancinha, tá? Ah, um grampo? Obrigada, tia E tu viu que ainda é estilizado, né? Eu que fiz cada parte com muito amor e carinho Ah é? Eu percebi Muito lindo Tia Vem abraçar a titinha Que a minha filha está com saudade Vem Tá Que bom que você lançou um presente Eu pensei que eu ia errar dessa vez Minha querida Olha o que a titia trouxe pra você Um iPhone Um iPhone 5 Eu já não precisava, meu Deus Então tchau Ô Anderson Vem aqui a iPhone 5 pra gente Cando, meu Deus Dá aqui, pelo amor de Deus Dá um encanto, tia Vamos estar aqui na festa, né Eu não queria ser discreta Mas Um presente assim Ah, não seja por isso Um abraço Ai, melhor presente que eu já ganhei na minha vida Presente mais valioso da festa, hein? Ah, com certeza Adivinha o que eu trouxe Uma meia Isso ao ser cold E hoje A tia Jane Trouxe Uma princesa Da chinderela Mas gostando É bem macia Nossa, que criativa, tia Amém Obrigada, tia Isso aí foram alguns exemplos, né? Claro que tem vários Mas isso é o que a gente sabe É o que a gente realmente já passou Na nossa vida Então, esses são alguns exemplos Que a gente Estão girando Girando, girando E aí E aí What the fuck? What the fuck? Realmente a gente não quer ofender ninguém aqui, tá? Se alguém se sentiu ofendido Eu peço desculpas aqui Eu peço desculpas porque realmente não foi a nossa intenção Era pra vocês rirem Se for que vocês não rirem You just don't rire Get over here! Vocês não conseguiram rir também Desculpa também Então mais uma coisa é na hora de cantar parabéns Né Luiz, eu vou falar isso, sério Nossa, eu acho que cantar parabéns você tem a vergonha alheia de si própria, né? Porque você já contou, tu tava naquela dancinha, sabe? Já contou pra tua tia, sempre a tia que caga, né? A tia é legal, mas a tia caga também. Porque tu falou pra ela que tu gosta do guri que tava dançando contigo, ela começa assim, ela tem um plano maligno na tua cabeça, tipo, vou tentar juntar esses dois. Não, mas as tias são maneiras, as tias são maneiras. Eu acho assim, vou tentar juntar esses dois, mas ela acaba cagando muito. Porque olha isso, na hora do parabéns. Parabéns, tá gravando. Para de falar cagando, velho, eu... Fique mais... Tá, vai. Não, eu acho que não a gente... Nossa, tá desficando já. Ai, para de falar isso, que bosta. Que bosta, tá gravando. Ah, foda-se. Não pode falar, foda-se. Ah, foda-se. Ai, 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 eu saquei. Ai, pensei que tinha cagado meu celular. Tá, vai, continua, velho. Que susto. Ai, que susto. Meu pai, meu pai chegou com os ovos aqui. Vai, vem cá, vem cá. No capítulo anterior... Vem aqui, pai, vem aqui. A gente tá falando com a parte de maternidade. Será que dessa vez, agora conseguiu a prisão do seu pai? Vai, vem cá, vem cá. Então, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, viu? Agora eu acertei. Toma a Luísa, eu vou pau. Então é isso aí, dá joinha no vídeo. Ah, e uma novidade também, que a gente fez a nossa caixa postal, né? Eu acho que semana passada, eu não sei. Recentemente. Recentemente, a gente fez a nossa caixa postal. Então a gente vai deixar aqui nossas redes sociais, pra vocês nos seguirem. Caixa postal aqui embaixo, pra... Pra se vocês quiserem se comunicar com a gente, alguma coisa do tipo. E é isso aí, galera. Tchau, gente. Beijo.